Música Soki ngana chika masumu, eza po na yoyesu Soki natangoli imokiri imobimba, eza po na yoyesu Soki ekuke ya liwa, ekwe ya nilibosa na ngay Eza yoya we, boli mwa motema Eza yoya we, boli mwa mwa limbo no lubie Eza yoya we, boli mwa motema Eza yoya we, boli mwa motema Eza yoya we, boli mwa motema Amém, Chez Amém Amém. 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 Seus filhos me conviver como Deus Est-ce que vamos a fazer a vida de clôturer? Certains podem aproximar a condições de te recomendar para a glacia Pai qu'il est temps d'être dentro da presença Seigneur, des fois, eu sors de tonner o que tu peux fazer Seigneur, nós estamos na tua presença, Senhor nosso Deus. Nós precisamos cria para restar na tua presença, para permanecer na tua presença, Senhor nosso Deus. Jesus, oh, tu és tão profundo, tu és tão merveilleux, que nós não podemos não quitar esse lugar, Seigneur. Seigneur, nos ocupações nos obrigam. Seigneur, que nós restamos na tua comunidade, Seigneur. Que a próxima repétição seja naquela atmosfera, onde tu nos combes, onde tu nos parles, e tu nos touches, Seigneur notre Dieu. Bénie tout un chacun, todos os sacrifices de tout un chacun. Eu e te digo, Seigneur, que tu os beijeres todo e que tu nos beijeres com tudo o que nós vamos fazer.